O amor aparece Manda recado Acende o sorriso Aumenta o desejo Encontra caminhos que não se descobrem Apenas num beijo O amor aparece E não tem momento Nos pés, a cabeça Toma o sentimento Não traz a mentira Não tem fingimento E nunca termina o amor Simplesmente de nós dá um tempo O amor é um menino Que ainda não sabe o sentido da dor Precisa apenas de paz e carinho Um espinho não pode matar uma flor O amor é criança Essa mimada que a gente precisa cuidar Se a gente não liga Ele cresce errado E vira o culpado De quem não soube amar O amor aparece E não tem momento E não tem momento Dos pés, a cabeça A cabeça Toma o sentimento Toma o sentimento O amor Precisa a cabeça E não tem momento E não tem momento E vira o culpado E vira o culpado De quem não soube amar 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 E vira o culpado E não tem momento A cabeça